Bom dia meus amigos! Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos mergulhar numa história incrível, uma das mais belas passagens da Bíblia que revela o poder da fé e da compaixão de Jesus Cristo. Se liga, porque hoje a gente vai falar sobre o milagre que tocou milhares de pessoas. Vamos ver como Jesus alimentou 5 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E aí, já pensou? Um milagre desse tipo mostra que com Deus, o pouco se torna muito. Agora, imagine a cena. Jesus está lá, ensinando uma multidão gigantesca, cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, o número de pessoas era ainda maior. Todo mundo estava ali ouvindo suas palavras, sentindo a presença de Deus. Mas já tinha passado muito tempo e a fome começou a bater. Já pensou? O povo estava com fome, cansado e não havia comida suficiente. Mas Jesus, sabendo de tudo, queria mais uma vez mostrar o poder de Deus. Jesus então pergunta a Filipe. Onde compraremos pão para que todos estes possam comer? E olha só, ele perguntou isso para testar o discípulo, porque Jesus já sabia o que iria fazer. Filipe responde. Nem com 200 denários daria para comprar pão suficiente para cada um receber um pedacinho. Aí você pensa. E agora o que vai acontecer? Mas aí aparece André, outro discípulo, que diz. Aqui tem um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Agora, meu parceiro, presta atenção no que vem a seguir. Jesus pede para todos se sentarem, organizados em grupos. E o mais impressionante começa a acontecer. Ele pega aqueles cinco pães e dois peixes, ergue os olhos ao céu e agradece. Isso mesmo. Ele dá graças a Deus pelo que tinha, mesmo sendo tão pouco aos olhos humanos. E então, ele começa a repartir. E o milagre se desenrola diante dos olhos de todos. Jesus começa a distribuir os pães e peixes, e aquilo vai se multiplicando. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ainda sobraram doze cestos cheios de pedaços. Pega a visão, galera. O que parecia impossível aos olhos humanos, se tornou real pelas mãos de Jesus. Ele transformou o pouco em abundância. Isso nos ensina algo profundo. Quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, ele pode multiplicar. Muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e pensa, não tem jeito, é muito pouco, é impossível. Mas Jesus mostra que, com fé, Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Olha que lição poderosa. E o mais interessante, Jesus poderia simplesmente ter mandado a multidão embora, para que cada um fosse resolver sua própria fome. Mas ele não fez isso. Ele se importou com cada pessoa ali, com suas necessidades. Ele não olha apenas para a nossa alma, mas também para as nossas necessidades físicas. Isso é o amor de Deus. É um cuidado completo, integral. Essa história também nos ensina, que Deus pode usar o que parece insignificante aos nossos olhos. Aquele menino tinha o que parecia ser tão pouco, mas nas mãos de Jesus, se tornou alimento para milhares. Quantas vezes a gente acha que temos, o que somos, é pouco. Mas quando entregamos nas mãos do Senhor, ele faz milagres. E meu amigo, minha amiga, esse milagre não é só sobre comida, não. Ele também fala sobre a fome espiritual que todos nós sentimos. Assim como aquelas pessoas estavam famintas por comida, nós muitas vezes estamos famintos por algo maior, por um sentido na vida, por paz, por respostas. E Jesus é aquele que nos alimenta com o pão da vida. Ele é a resposta para as nossas necessidades mais profundas. Então meus irmãos, vamos tirar um momento agora para refletir sobre isso. Será que estamos entregando o que temos nas mãos de Deus? Estamos confiando que ele pode multiplicar as bênçãos na nossa vida? Porque essa história nos convida a fazer exatamente isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele fez isso naquela época, ele pode fazer de novo na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Vamos orar juntos agora? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este milagre que nos ensina tanto sobre fé e provisão. Que o Senhor nos ajude a confiar que nas tuas mãos, o pouco pode se tornar muito. Multiplica as bênçãos na nossa vida Senhor, e nos ensina a sermos gratos pelo que temos. Que possamos sempre lembrar que o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida, e que o teu amor é abundante. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, e nos encha com a sua paz e provisão. Até a próxima meus amigos, fiquem com Deus.